Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, tô aqui com a minha mãe, ó, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, com essa minha mãe, ó, que eu amo tanto, gente, é tanto carinho, né mãe, ó, é tanto amor, pensa, ó, ela não gosta muito assim de melequeira não, né mãe, gosta não, mas eu gosto, mãe dá um beijinho em mim, dá, eu gosto, ó, aqui é minha mãe, o da mamãe não é melecado, não, é eu que sou melequento e deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, a mamãe é um amor de pessoa, pensa aí uma guerreira, acabamos de sair agora do médico, do mastologista, do oncologista, do neurologista, vamos passar pelo neuro, né, pela doutora Carla, que é tanta gente que ela, que a gente tem que fazer, é, é, esse tratamento, né, pós AVC e tratamento ocológico é muito complicado, então aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz, e a minha mãe sempre fala, né, que os exames de mamografia são os mais difíceis, né mãe, que é o que aperta o seio, ela não gosta não desse exame, mas a importância, né, da gente fazer os exames, né, a gente está fazendo essa campanha agora no canal, pedir para todas as mulheres se prevenir, né mãe, fazer mamografia, fazer ultrassom, fazer os cuidados da mulher, porque não é fácil, porque só se salva quem se cuida, se minha mãe hoje está viva, é porque, não mãe, agora não, não, pega aqui, oi, a senhora vai aonde? Pega, 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 olha, ela quer ir a algum lugar, vamos ver o que que ela está fazendo, ó, ela quer se arrumar, então o que acontece, não é fácil, é um tratamento muito invasivo, né, Mas, a gente luta, 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 mamãe já chegou a pesar 136 quilos, fiz uma dieta muito rígida com ela, e ela emagreceu muito, minha mãe emagreceu muito, eu lhe juro, minha mãe, ela não, ela não tinha, como é que se fala, Ela era sobrepeso, né, ela pesava 136 quilos, a gente fez uma dieta rígida, não só para se operar já, por causa dos problemas que aconteceu, né, que todo mundo que tinha comorbidade, que é de grupo de risco, a gente ficou muito assustado, então a mamãe fez essa dieta, e essa dieta foi o que nos ajudou, né, E a fé também, né, a fé também ajuda muito, então a gente está aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, eu faço muitas orações aqui, muitas, 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 E quando eu estou indo para a casa dos meus amigos, das minhas amigas, andando com mamãe, pela primeira vez eu estou fazendo essa caminhada com ela, Porque hoje foi um dia de sol, né, a gente veio do hospital, ela está bem, ela pediu para dar uma volta, uma caminhada, e a gente está caminhando, né, Apesar dos problemas dela de articulação, ela me pediu para caminhar hoje, então, a gente está se deslocando até a casa de uma amiga, Então, a gente vai dando essa voltinha, né, ela queria também vir aqui, sentar um pouquinho aqui na frente do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Porque os lugares que eu filmo que ela gosta, né, que é a igreja, né, as coisas, ela vai fazer os passeios turísticos comigo, Só que a gente está esperando o melhor momento, né, a gente estava nessa bateria de exames, e vamos ver como a gente vai fazer isso direitinho, Eu peço a todos vocês, né, quem pode, né, se inscrever no canal, se inscreve, bota um parente para se inscrever, né, Bota um amigo, às vezes vocês tem uma pessoa dentro de casa aí com o celular, pega, entra no YouTube, se inscreve, Ative o sininho, deixa um comentário, são mais de 900 vídeos no canal, eu estava falando que eu não quero deixar mais a lista de emprego, Porque, ó, eu estou recebendo a lista de emprego, mas eu vou publicar, porque a menina disse, Leandro, publique, não deixe de publicar, não, que eu fiz um vídeo anterior a esse, dizendo que eu não ia publicar mais a lista de emprego, Mas, por favor, gente, comenta, deixa um like, dá um, né, compartilha a lista de emprego, Ajuda tantas pessoas, às vezes vocês não vão ter essa informação em outro canal do YouTube, Porque...